O patrão ficou maluco! Forneiria original agora com cupom CHARLA10 ilimitado! Peça sua pizza, meu parceiro, é nóis! O velhinho. O velhinho é... Eu sou apaixonado pelo velho. Ele é apaixonado pelo Diniz, eu sou apaixonado pelo velho. Você já viu, assim, no teu... Já pegou o trabalho do Jesus já com muito tempo de janela de futebol, né? É. É diferente, o trabalho do velho é diferente do que você tinha visto até então. Porque aquele Flamengo jogou um futebol diferente de tudo, bateu o recorde de todo mundo. E tá aí, ó. Foi embora, aquele futebol foi com ele. Até o velho voltar, a galera vai ficar pedindo a volta do velho. Cara, eu fui um cara que desde quando Jesus chegou, foi um cara que me tratou super bem, com muito respeito, me falou várias coisas, me deu muitos conselhos, aprendi muito com ele também. Desde 2019 já vim tendo mais entendimento do jogo, que ele vem com uma metodologia diferente. E é um cara, irmão, que é diferenciado em todo sentido. É mesmo. Se tiver que cobrar... Vou dar um exemplo. Se tiver que cobrar o Gabi, um jogador da base vai cobrar do mesmo jeito, vai e fecha a cara. No treinamento não tem brincadeira, treina forte, treina intenso. Primeiro treinamento que eu fiz com ele, aí eu cheguei lá, aí eu tenho essa mania, né? Eu tinha essa mania, que eu achava que por um momento eu pensava, eu sou rápido, vou deixar o Cantarelli pegar a bola aqui, vou esperar ele, se ele der o tapa aqui, eu vou, eu sou rápido, eu vou sempre pegar ele. Vou alcançar. E eu pensava, porque pelo meu vigor, a força, abre o braço, mas só que depois eu comecei a entender que não vai nessa, não. De rápido, que uma hora o atacante vai te... Vai te driblar e vai dar ruim. Melhor sempre atacante dominou, tu já chega e tá perto dele. Não dá tempo pra ele, porque a partir do momento que o atacante dominou a bola aqui, se eu já tô perto, ele já não tem mais o que fazer, ele vai ter que jogar pra trás. Lógico que vai pegar uns atacantes diferenciados, que vai conseguir te dar um drible uma hora ou outra, mas com mais dificuldade. Mas você tinha essa confiança, meu irmão, eu vou chegar primeiro, deixa ele dar o tapa. Eu tinha essa confiança. Aí chegou num treino, um dos primeiros treinos do velhinho. O cara dá a bola no atacante e vai eu, paradão assim, esperando. Eu mexendo assim a cintura, parado. Aí ele no sotaque... Eu não sei imitar o português igual os caras imitam. Eu tenho o Diego... O Diego imitou bem ele aqui. O Diego, os caras imitam certinho, né? Aí ele... Foda-se, pá. Ele mete assim, foda-se. Eu com 70 anos jogo. No teu lugar, assim. Ele falou... Velha foda. Tás a andar? Tás a jogar parado? O que é isso? Aí ele meio que dizia, onde você aprendeu a jogar futebol pra mim? Eu falei, primeiro treino, irmão. O velho. E ele já começou a xingar os outros. E xingava o outro. Eu falava assim, vamos ter problema com esse cara. Ou ganha, ou... Cara, esse velho, né, porra? Eu falava assim, vamos ter problema com esse cara. Aí... E foi bem assim a jogada. O cara dominou aqui e eu aqui no treino. Deixa ele dar o tapa que eu vou chegar. Mexer na água. Deixa ele vir. Deixa ele vir. Aí o cara veio e me triblou. Ele falou assim, até eu com 70 anos jogo. Ele falando pra mim. Foda-se, pá. Aí depois... Foda-se, pá. E falava, e falava. E eu sempre fui um cara de... Escutar mais do que... Mister... É... Não sei, mas eu jogava assim, sabe? Não fui um cara de debater. Eu escutava e tentava assimilar e fazer melhor. Mas só que depois disso... Comecei a jogar com ele também. Jogamos uma... Uma... Não lembro se foi semifinal ou quartos contra o Atlético Paranaense. Que depois acabou sendo eliminado aqui. Joguei o jogo lá. Entrei no jogo aqui. Que depois também chegou o Rafinha. Então... Foi um cara que me ajudou muito, mano. Me ajudou muito o Mister a ter mais entendimento de linha de quatro. A gente fazia vários treinamentos. É um cara diferenciado, mano. Diferenciado. A galera ficou na cabeça que ele... Tá mal, Arão, né? Tá mal, Arão. É... Ficava com isso na cabeça, mas... E eu vou te falar. E o Mister, desde quando eu trabalhei com ele, do primeiro dia ao último dia que eu trabalhei com ele, é um cara que eu nunca vi. Tipo, vou dar um exemplo. Largar, sabe? Tava todo dia ali. Com tesão de trabalhar. Era uma loucura. E a gente pensava, esse cara é louco. Esse cara mata todo mundo e xinga. E era a resenha com... Nossa! E um dia ele falou lá pra um amigão... Ele falou... Eu não vou citar o nome, mas... Ele falou pra um amigão nosso num treino... Amigão... Vou falar amigão, tá? Não vou citar o nome agora. Não é momento... A gente falou. Tem resenha que não dá pra falar nome. Mas a resenha acaba sendo engraçada. Aí o amigão, pá, fazendo um treininho, cabeceou assim pro goleiro. Cabeceou pro goleiro, assim, ó. Tipo assim. Aí o atacante foi e fez o gol no treino dele. Tá a jogar Playstation, pai? Ele falou... Tá a jogar Playstation, pai? Ele falou... Isso não é futebol, né? O velho, tio nele. Aí eu chegava depois... Aí eu não aguentava, né? Eu falei... Tá a jogar Playstation? Aí depois você ficava no dever, né? Aí eu falava... A gente que só vai pegar no meu pé? Não vai pegar só o meu, não. Mano, teve um jogo contra o Goiás que... Nós tava ganhando o jogo de 2x0. Aí... Aí... Tomamos um gol. Aí depois num lance... Não sei quem toca a bola pra mim. Os torcedores me zoavam muito com isso. Uma escorregada, assim. Quase tomamos um empaio. Irmão, o Mister... Como... Ah! Puxa! Aqui! E eu vendo o cara pra mim, eu passando assim... Falei... Não vou olhar pra ele, não. Esse cara... O cara é capaz de entrar no campo e me puxar. Irmão! O cara é capaz de entrar no campo e me puxar. O cara é capaz de entrar no campo e me puxar. O cara é capaz de entrar no campo e me puxar. O cara é capaz de entrar no campo e me puxar. O cara é capaz de entrar no campo e me puxar. Obrigado.